Oi gente! Hoje eu trago pra vocês mais um vídeo de penteados! Eu amo! E hoje nós vamos fazer penteados mais soltos E são especialmente pra quem tem o cabelo curto, né, assim como o meu e acha que não dá pra fazer muita coisa E dá sim, né, os meus vídeos aqui provam que dá pra fazer um monte de penteado, um monte de coisa É só a gente ir adaptando, tendo criatividade, usando muito grampo e no final dá certo Eu decidi trazer hoje penteados mais soltinhos, porque no último vídeo de penteados que eu fiz aqui pro canal Eu tava num super bad hair day, meu cabelo da finalização assim já tinha ido embora E aí foram penteados mais presinhos, penteados que o cabelo praticamente nem aparece, digamos assim Já hoje eu tô aqui, né, com o cabelo finalizado, finalizei ontem e aí o day after ficou legal e tal Então o cabelo, eu poderia usar ele assim, todo solto, mas esses penteados são pra aqueles dias que você quer sair da zona de conforto, sabe? Ah, eu sempre uso cabelo solto ou eu quero mudar, quero deixar talvez aqui mais preso pra ficar mais confortável Então são penteados pra você sair aí do cabelo solto de sempre Que vão te deixar confortável e que provavelmente não vai estragar os cachos, assim, não vai estragar a finalização, sabe? São penteados bem simples, bem fáceis, não vou ficar usando muito produto e é isso, bora lá Se vocês gostam de vídeos assim, de penteados, cliquem muito aqui no gostei, se inscrevam no canal pra acompanhar meus próximos E me contem aqui nos comentários mais ideias de penteados, né, de vídeos nesse estilo que vocês querem ver por aqui Então, bora lá Eu fui pesquisando algumas referências no Pinterest, fui procurando algumas ideias, porque às vezes falta criatividade Então o que me ajuda também são os acessórios, sabe? Pra dar uma cara nova pros penteados, eu sempre gosto de usar acessórios diferentes Mas vamos lá, né? O primeiro penteado vai ser inspirado nesses penteadinhos aqui Que são penteados de cabelo, em cabelos lisos E eu vou adaptar pro meu cabelo É esse tipo de penteado com lenço, que eu acho que fica super estiloso E basicamente é só dar aquela amarradinha aqui Tem um deles que até fez tipo um coquezinho, né, fez uma trouxinha e amarrou E depois colocou o lenço Mas basicamente a referência é esta, tá? Vamos ver como eu vou adaptar aqui pro meu cabelo Vou começar pegando um rabicó, xuxinha, elástico, né, cada pessoa chama de um jeito Eu costumo dizer rabicó E aí, tem vários jeitos de fazer esse tipo de penteado Você pode puxar bastante, passar um gel, deixar tudo bem esticadinho Fazer mais soltinho, deixar a franja solta, prender franja Eu vou fazer a opção com a franja solta, depois com a franja presa e vamos ver se é melhor Eu fiz um vídeo aqui no canal de tour pelo meu cabelo E olhem a diferença das texturas Me dá a sensação de que assim, esse é o meu cabelo na gravidez do Bielzinho Aí esse aqui é o tempo em que eu não estive grávida E esse daqui é a gravidez do Antônio Eu tenho essa sensação, não sei se é isso E agora parece que tá crescendo um outro cabelo aqui, tá vendo? Veremos o que vai dar isso aí Separar essas mechinhas aqui Separar algumas mechinhas aqui no topo da cabeça Não vou pegar muito cabelo, porque o meu cabelo é cheio Eu já tenho muito cabelo Então se eu pegar bastante aqui, não fica tão legal Então o pouco que eu pego aqui já dá um volume, sabe? Mas se você tiver pouco cabelo, se o seu cabelo não for muito cheio Aí você pega mais Vai muito aí do tipo do seu cabelo mesmo Vou dar uma voltinha no rabicó Vou dar uma leve revitalizada aqui Ai gente, eu amo esse penteado desse jeito Sem botar nenhum acessório, sem colocar lenço, nem nada O que vocês preferem? Assim ou depois com acessórios? Me contem aí E tipo, é um penteado muito fácil Muito, muito fácil O negócio é o jeitinho que você vai arrumando, sabe? Agora vamos ver qual lenço eu vou colocar Acho que eu vou colocar esse aqui Ai, amei! Amei, gente! E vocês? Como preferem? Com ou sem lenço? Esse penteado é muito garota Pinterest E é que como eu falei Você pode ir usando a sua criatividade Pra transformar esse penteado Em vez do lenço, você pode colocar uma tiara aqui Você pode fazer ele mais puxadinho Mais estruturado Pra ficar com a cara talvez um pouco mais elegante Mais sofisticada Então assim, vai aí do seu gosto, do seu estilo O próximo Eu vi um videozinho no Pinterest Acho que é de uma gringa E a hora que eu vi eu falei Gente, amei! E é tão simples Mas tão simples Mas ficou com um estilo assim tão legal Que eu falei Preciso tentar reproduzir o meu cabelo Como o cabelo dela é bem repicado E o meu cabelo também tá com várias camadas Eu imaginei que poderia dar certo Não sei se vai dar tão certo Porque o cabelo dela era um pouco maior Mas vamos ver É esse coque baixo Mais despojadinho Com a franjinha solta Vamos lá O cabelo dela tá no meio O meu já tá aqui Mais ou menos no meio Só puxar essa mecha pra cá Aí Ela deixa Umas mechinhas soltas Aqui na frente Tipo uma franja mesmo Dela Acho que é bem uma franja Eu vou deixar essa quantidade aqui Depois se eu achar que precisa tirar Eu tiro Precisa prender mais, né? Por enquanto eu vou deixar assim E aí Basicamente Ela pega um rabicó E faz um coque baixo despojado Sem usar muito grampo Sem usar muita coisa Na verdade ela faz um truque Só que esse truque que ela faz Precisa ter o cabelo longo O meu não é Então eu vou adaptar aqui Quer ver? Vou fazer assim, ó Vou fazer um coque Mais ou menos aqui médio, né? Não tão baixo Pra eu conseguir prender, né? Com o tamanho do meu cabelo Vou dar uma volta E na segunda eu não termino E vou fazendo isso aqui, ó Pra criar um coque mais Frouxinho Até um pouco mais volumoso também E vou ajeitando com as mãos Vou puxar aqui assim, ó Vou abrir um pouco esses caixinhos aqui Hum, hum, hum Achei que eu não ia curtir Mas Estou gostando Hum, gostei, gente Esses penteados de hoje São pra quem gosta de penteado Bem despojado Não tem muito gel Não tem muito aquela escovinha Que geralmente eu gosto de usar Vou colocar aqui Esta tiara Hum, amo assim, gente Com a tiara Amo, 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 amo Acho que eu prefiro assim Ai, gente Esse penteadinho aqui, ó Com o vestidinho florido Estampado Pra um dia bem fresquinho Amo Vou colocar outra tiara aqui Pra dar mais ideias Essa eu amo, né, gente Não precisa nem dizer Pra quem quer algo bem básico Hum, amo com essa aqui também Ó, agora eu vou soltar o cabelo Vou dar uma chacoalhadinha Tá vendo que não estraga os cachos? Porque é realmente algo mais leve, né Mais... Mais frouxo Não fica aquela coisa tão apertadinha E o próximo é um penteadinho Que eu tenho feito muito por aqui Quando eu quero usar o cabelo solto Mas eu quero algo mais preso aqui na frente Pra me deixar mais confortável Esse pode ser que Se você ficar com ele muito tempo Tipo, o dia todo Dá uma esticadinha na franja Mas nada que você não consiga revitalizar depois É bem tranquilo Eu vou pegar Essa parte aqui da frente Geralmente eu gosto de fazer com o cabelo partido no meio mesmo E aí eu vou fazendo um torcidinho aqui na frente Até aqui embaixo Na altura da orelha Faço assim E prendo lá atrás Com um grão Ai, eu amo Aí eu faço dos dois lados Bom, fica assim Eu acho muito charmoso Acho até meio vintage Me lembra chocolate com pimenta Parece que tinha alguns personagens que usavam uns penteadinhos assim Aí eu vou fazer um baby hair Pra dar um charme, né E aí sempre que eu faço esse penteado Eu gosto de pegar uma presilha e colocar aqui atrás Vou colocar essa hoje Esse penteado é muito confortável Sei lá, se você fica em casa com as crianças e tudo É muito confortável Eu tenho feito bastante ele E aí o cabelo fica solto, né Mas se a gente tem o cabelo curtinho Fica confortável Porque você prende a parte da frente E o resto aqui fica bem tranquilo Gente, tem vários outros penteados soltos Que eu amo Mas muitos deles eu já fiz aqui no canal Então você pode maratonar a playlist de penteados E vai me contando aqui nos comentários Quais os outros penteados vocês querem ver por aqui Um beijo Fiquem com Deus E até a próxima Tchau